E aí beleza pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Franquinho de Mauá trazendo aí uma super novidade do Banco Santander Então não saia daí, não corra do vídeo que pode ser muito boa pra você aí essa novidade, tá? Pra mim não serve, eu sou cliente do Santander, mas não, por que que pra mim não serve? Vou explicar aí no final do vídeo, tá pessoal? Então, o Santander lança uma novidade aí pessoal, que pode ser muito boa pra você Tanto a você que não tem a conta ainda do Santander, como você que tem a conta Mas ainda não conseguiu a liberação do cartão de crédito E a você que tem um cartão de crédito já e também não conseguiu nenhum aumento de limite O Santander lança aí pessoal, umas coisas parecidas aí com o que outros bancos já vêm fazendo Que é você aí fazer missões para ganhar limites e ganhar o cartão Então é isso mesmo, então não corra do vídeo e eu vou explicar pra você Se você tá incluso nessa Então vamos lá pessoal, deixa teu like Se ainda não é inscrito, se inscreva aqui no cartões e contas oficial, beleza? Então vamos lá, eu vou aqui pra página aqui do Santander Tá pessoal, você não vai conseguir acessar essa página aqui Mas olha só, o que é que diz aqui na página do Banco Santander Quer um cartão de crédito para parcelar suas compras e aproveitar seus benefícios? Siga os passos abaixo e por três meses, olha só pessoal, por três meses Você pode aí ter o seu limite liberado A você que tem a conta do Santander e só tem a função débito Então olha só pessoal, o que é que acontece? E a você também que não tem, se você quiser abrir a conta, link tá na descrição do vídeo aí Você pode abrir a conta e seguir esses passos aí Ah, eu tenho restrição, calma que eu vou te falar aí que pode não ser tão ruim Você tem a restrição aí, o que é que o Santander diz sobre isso, tá pessoal? Então não corra do vídeo, vamos lá, voltando aqui Então o que é que acontece pessoal? É você receber aí no mínimo, tem uma conta no Santander Receber no mínimo mil reais por mês, né? Realizar pelo menos um pagamento de boleto, tá? E seu CPF pessoal, não pode ter novas restrições, tá? O que é que acontece sobre isso? Novas restrições, se você vai abrir a conta e tem restrição O Santander já calculou as restrições que você tem Então, após você abertura da conta Essas restrições que você tiver aí, não pode aumentar Você não pode ganhar mais restrições aí no nome, tá? Então se você já tinha uma restrição aí E continua com ela, beleza Você pode aí estar incluído aí nisso aí, tá? Então, agora que você já sabe Você pode ir abaixo E como é que acontece a liberação do limite pessoal? Olha só A você que vai abrir a conta Ou que abriu, né? Na abertura da conta é a primeira missão Aí o primeiro mês Você tem que depositar os mil reais Movimentar mil reais e pagar um boleto No terceiro mês Você vai também fazer a mesma coisa Depositar ou receber mil reais e pagar um boleto E no terceiro mês a mesma coisa Segundo, são três meses consecutivos E no quarto mês aí Aí você já ganha o limite aí Do seu cartão de crédito no Santander E para aumentar o limite aí, Franquinho É o seguinte Eu vou falar aí do aumento de limite Que muitas pessoas aí estão achando Que é para qualquer pessoa Não, tá restrito aí algumas pessoas Tá, pessoal? E vou te falar por quê Então aí é o seguinte, pessoal Entendeu aí? Você vai abrir uma conta Ou você que abriu a conta É, conta confia O pacote de conta confia Você não paga nada E são transações ilimitadas E se você movimentar ela Com mil reais por mês Durando três meses E pagando um boleto Você está incluso aí Para ter um cartão de crédito liberado, tá? Agora vamos aí para os aumentos de limite Você também pode ter um aumento de limite Aí no seu cartão, tá, pessoal? Vamos para o aumento de limite Eu vou clicar aqui E vamos aí para a missão Como é que você faz Para aumentar o seu limite É que muitas pessoas Podem achar Que é para qualquer um Mas não é para qualquer um, tá? Olha só Quer mais limite no seu cartão? Você pode ganhar Beijo É Simples Aumentar o limite Do seu cartão de crédito Você só precisa aí Completar missões Todos os meses Tá, pessoal? Então As missões são mensais Pague o valor E você tem que pagar O valor total Da fatura, tá, pessoal? Ah, mas Quanto eu tenho O que gastar aí Para completar essa missão? Calma que eu vou te falar aí Tá, pessoal? Então aqui mais abaixo Olha só As missões Você pode ter dois aumentos de limite Aí, pessoal Ó Nos três meses Que você ganhou, tá? E Você pode ter dois aumentos Você vai Você vai comprar aí, pessoal Cem reais Cem reais A fatura tem que ser Cem reais por mês Tá, pessoal? Ó No Santander SX É Se o seu cartão For Santander SX E por mês Tá? Comprar cem reais por mês Durante três meses Você terá o seu primeiro aumento De limite Tá? Agora vamos para Aí se for um cartão Um, dois, três Se for um cartão Um, dois, três E for o seu primeiro cartão É Você tem que gastar mil reais Para em três meses Você ter um aumento E se for o cartão Elite Vamos lá para o Elite Aí no caso do Elite, pessoal Você tem que gastar Para você ter um aumento de limite Em três meses Você tem que gastar Todo mês Dois mil reais Agora onde é que eu quero chegar E por isso que eu pedi a vocês Para ficar até o final do vídeo Tá, pessoal? Então Aqui vamos às regras, tá? Tem uma conta corrente No Santander E é acelerar O seu aumento de limite Também tem O aceleramento Do aumento de limite Eles pedem aí Para que você coloque Indepto automático Ou você faça A portabilidade E movimenta a conta Quem pode dificultar E o aumento de limite Entenda Tá? É Pagamento da fatura Redução do limite E aqui, ó Como acompanhar A sua saúde financeira Então, pessoal Aqui diz A regra aqui Que Olha Diz a regra aqui, pessoal Que Para participar Como eu posso participar Do Dos acompanhamentos mensais E realizar O acelerador Tá? É Para você ganhar Esses aumentos de limite Aí, pessoal É No caso aí Você tem que ser Para novos clientes Ou ser Seu primeiro cartão Do Santander Então Se você tem mais Do que um cartão SX Ou mais de um cartão 1, 2, 3 Ou mais de um cartão Elite Aí não vale Só vale aí Para você Que tem O primeiro cartão SX Então, se você tem um cartão Aí Que não foi Aprovado o crédito Ele é válido Se você tem um cartão Aí Também Que Foi aprovado o crédito E você Cumprindo essa missão Aí De gastar 100 reais Todo mês Sendo o SXC Como eu expliquei Você também Estará incluso Então, pessoal A você que vai Abrir a conta agora Abrir a conta agora Você pode E não 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 foi aprovado No crédito Você abre a conta No pacote Confia Todo mês Mil reais Você vai gastar Vai ter que depositar Ou receber mil reais Na sua conta E pagar um boleto Aí você está Cumprindo a missão Tá, pessoal Dúvidas Deixa aí nos comentários Tá bom Então Quer ter acesso A mais benefícios Do Santander Não é com o rentista Abra sua conta agora Então, o link Na descrição do vídeo Aí, tá, pessoal O link na descrição Do vídeo Então, essa novidade Aí O Santander Aí Que agora Tem essas missões Aí Até mesmo Para negar Negativado Se você que está Negativado Porque a missão É bem Já Tá bem dito Aí, pessoal Se você Abriu a conta E tem uma restrição Beleza O que você não pode É No decorrer Desses três meses Ganhar mais restrição Aí Mais pendências No seu nome Tá Então, que continue Só com aquela lá Ou até mesmo Você retira Aquela que você E tem uma restrição A CIDADE NO BRASIL